A equipe da Defesa Civil de Lajado, também do Departamento de Trânsito, auxiliam famílias que precisam ser removidas em decorrência da elevação das águas do rio Taquari. O Parque do Imigrante já está preparado, com um pavilhão à disposição dessas famílias, mas até o momento nenhuma chegou aqui no local. A Defesa Civil aguarda contatos de famílias que precisam ser removidas e aí a partir disso faz o deslocamento dos caminhões para a retirada das mesmas. A Rádio Independente, o Grupo Independente, segue acompanhando as informações e trazendo notícias sobre a elevação das águas do rio Taquari durante esta terça-feira em Lajado e também cidades da região. Com as informações da reportagem, Gabriela Rautrive.